Sem camisa, no meio da estrada, Gabriel Medina impressiona com um corpo escultural. Acompanhe isso aqui no canal Olheu Boy, logo após a vinheta. O surfista Gabriel Medina agitou a web ao postar um registro inusitado em suas redes sociais. Na imagem, o gato apareceu descalço, sem camisa, mostrando seu corpo musculoso, definido e tatuado em meio a uma estrada. Nos comentários, Gabriel foi elogiado. Que gostoso tá esse Gabriel? Disse uma seguidora. Eu acho que viu um gatinho. Brincou outra fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Gabriel Medina e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!